Bom, em primeiro lugar eu quero te agradecer que você está me recebendo Se você vai ficar jantinho da sua mamãe, pode ficar pra você não ficar sozinha Você fica com ele aí mamãe, do ladinho? Primeiro lugar, que se seu filho está recebendo esse tipo de homenagem de uma mulher, minha amiga Parabéns, porque só esse gesto já mostra a educação que você deu pra ele Porque um homem pra receber esse tipo de homenagem Só realmente um homem que sabe como tratar uma mulher tem o privilégio de receber Então parabéns de verdade pelo filho que você tem Danilo, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro meu carro E pensar assim, meu Deus, que mico, que vergonha Se eu recebo um negócio desse, eu mato Deus me livre de receber um negócio desse e por aí vai Eu acho que até quando eu parei o carro, você deve ter pensado nisso também, né? Mas uma coisa, meu amigo, é fato Um homem pra receber esse tipo de homenagem de uma mulher Ele tem que ser muito amado, especial, diferenciado E quando a Andressa me chamou pra te dar esse presente Ela se entregou de corpo e alma Foi que hoje é o seu aniversário E ela quis te dar um presente Que ficasse pra sempre Guardado no seu coração Na memória da sua família E uma das coisas mais legais que eu achei da parte dela Foi compartilhar esse presente E esse momento com a sua família e com os seus amigos Por isso que eu pedi pra sua mamãe ficar do seu ladinho Vocês tiveram uma briguinha Um desentendimento E eventualmente tá cada um pro seu lado E... A Andressa quando me chamou pra fazer essa homenagem pra você Ela não tá fazendo essa homenagem pra falar pra você assim Pelo amor de Deus, volta pra mim Eu tô morrendo Nada disso Ela tá fazendo essa homenagem pra mostrar o quanto você é importante O quanto você é especial na vida dela O quanto você a fez e a faz feliz O que ela quer de você não é... Não é a sua pena O que ela quer de você é o seu amor E... Às vezes quando as pessoas pedem desculpas A gente acha que isso é um gesto nobre E na realidade o pedido de desculpas É simplesmente mostrar que a pessoa que a gente tá pedindo desculpas Ela é infinitamente superior ao nosso ego E geralmente quando as pessoas pedem desculpas É porque vão cometer o erro novamente E ela não tá fazendo essa homenagem pra você como um pedido de desculpas Ela tá fazendo essa homenagem pra você pra falar assim Cara, eu te amo Vamos ser felizes Vamos deixar de ciúmes doentio besta Da parte dos dois Essas foram as frases que ela me falou E... E eu falei pra ela assim André, você vai correr o risco de levar um soco Na frente de todo mundo E ele não vai querer receber... Pode não querer receber essa homenagem A resposta dela pra mim foi assim Nelson, eu quero fazer Porque ele vale a pena Porque eu tenho uma história com ele E ele é muito importante e muito especial pra mim É por isso que eu tô fazendo essa homenagem pra ele Por isso, parabéns por você ser tão amado, merecedor da sua homenagem E por dissecar tanto amor em uma mulher A ponto de essa mulher não ter vergonha de demonstrar esse sentimento pra você Parabéns de verdade E eu tenho um recadinho Da Andressa pra você Recebo com muito carinho Pra você, meu amigo Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas Isso acontece com você Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza Pra falar a verdade, você mais parece um anjo Você tem uma alegria que contagia Um estado de espírito que inibe qualquer tristeza Mas o que mais me encanta É a grandeza do seu coração Parece que é do tamanho do mundo Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo Um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na terra E com esse seu jeito de envolver as pessoas De se preocupar em ajudar a todos E nunca demonstrar nenhuma decepção Com qualquer pessoa ao seu redor Quanta capacidade de amar E compreender o próximo Você está fazendo aniversário E o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz Parabéns e feliz aniversário A você com muito carinho, Andressa E quando eu disse pra ela que ela quis compartilhar esse presente Esse momento com a tua família Essa é uma mensagem da sua família pra você Seu irmão tá ali? Tem cafetinha também, amiga? Parece que fica do ladinho do seu irmão Isso, receba essa mensagem da sua família pra você Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós estamos felizes por ter você Fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observo suas preocupações com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca, jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba que essa sua família Está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho Que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade em sua vida E que todos os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Para você, meu amigo E a dedicação foi tão intensa Que eu tenho um recadinho Andressa, para você Oi amor Acredito que dessa vez eu me superei Fala a verdade Eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha Que muita gente deve estar pensando assim Essa Andressa é louca Mas eu quero que você saiba Que eu realmente sou Eu sou louca por você Amor Eu sei que eu não sou perfeita Eu sei que eu tenho as minhas manias Os meus defeitos Assim como você também tem as suas manias E os seus defeitos Eu sei que às vezes as pessoas Acham que esse tipo de situação Só acontece no cinema Na televisão Em novela Que no mundo real isso não existe Mas quer saber? Eu tenho certeza que existe Porque eu De amar e ser amada Eu sei tudo Você me faz uma mulher melhor Completa Feliz Realizada Eu estou fazendo essa homenagem Não é para colocar o amor aí no seu coração Mas se tiver amor por mim Eu estou fazendo essa homenagem Para aflorar esse sentimento Para mostrar para você O que eu sou capaz de fazer Para você E por você Você é muito importante E muito especial para mim Você não faz ideia Do quanto você me faz uma mulher feliz E se às vezes Eu tenho um pouquinho de ciúmes de você O que eu posso fazer Mas eu prometo Que eu vou tentar maneirar Mas eu quero que você saiba Que você Você é o homem da minha vida E você não tem que ter ciúmes de mim Por nada Sabe por quê? Porque você me completa Porque você Porque você me realiza E quer saber mais? O aniversário ele é teu Mas o presente é meu Ter você fazendo parte da minha vida E da minha história Por isso meu amor Eu resolvi fazer essa homenagem Para você Não para você se sentir o homem Mais envergonhado da Zona Leste Mas para você sim Se sentir o homem mais amado Do universo Por isso Eu te desejo Um feliz aniversário E te faço uma proposta Quer ser feliz comigo para sempre? Com amor André Mas vamos ali Prova galera Eu te amo Eu te amo Eu te amo For a will To carry on For everything you do I turn to you For the young to be Bom Danilo Primeiro eu quero te agradecer Por você estar me recebendo aqui Você foi extremamente gentil E carinhoso comigo E só esse seu pequeno gesto Já mostra que você Realmente é recebedor Da sua homenagem Está garoando Está chovendo Sua família está aqui Tietinha de você Não te abandonando Em nenhum momento Muito menos você Então eu quero te agradecer De verdade Por você me dar o privilégio De participar de um pedacinho Dessa sua linda história De amor entre você E a Andressa Liga pra ela Bate um papo com ela Converse com ela Gostou da surpresa? Você gostou da surpresa? Te surpreendeu? Você acha que... Você tem uma ideia Eu já imaginava Que bom Isso é bom Isso mostra O que ele é capaz De fazer pra você E por você Então liga pra ela Bate um papo com ela Porque você não faz ideia Da ansiedade que ela está De ouvir a tua voz E de ouvir um outro Já que você está filmando Eu vou falar uma coisa aqui Só um pedacinho De como foi Que a gente se conheceu Fala aí Eu socorri ela na radial Ela falou que você é bombeira Eu socorri ela Caramba Que legal E aí se tornou A minha vítima, né? Um acidente Que tem um final feliz Isso é muito bom Você acredita Que eu vou fazer Uma homenagem Sábado Em Minas Gerais E a pessoa Vai pedir A uma outra pessoa Em casamento E se conheceram Através do Facebook Olha que legal Enquanto às vezes Muita gente pensa Em brigar Ou se separar Por causa do Facebook Eu vou fazer Uma homenagem Do casal Se conheceu Através do Facebook Isso é muito bom E olha que história bacana Você socorreu A Andressa Estão juntos até hoje Parabéns de verdade Cara, muito legal Liga pra ela Vocês têm uma história Muito legal Ela falou muito de você E eu só faço Esse tipo de homenagem Danilo Se eu acredito Porque A minha empresa Eu não sou aquele cara Que faço loucura de amor Por fazer Principalmente quando o casal Não tá junto Ou tá um pouquinho brigadinho Eu procuro ouvir a história E se eu acreditar nela Eu venho e faço Se eu não acredito Eu chego pro meu cliente E falo assim Não gaste o seu dinheiro com isso Invista em outra coisa E quando ela me contou A história de vocês Eu acho que é uma história Tão simples E eu acho que Existem casais Que às vezes fazem De uma diferença Um inferno E existem aqueles Que fazem De uma pequena discussão Um aprendizado Pra lapidar o relacionamento Eu acho que pode ser isso Que vai acontecer Na história de vocês Se lapidarem Pra vocês realmente Terem um final feliz Porque quando ela foi em casa Conversou comigo Com a minha mulher A gente percebia no olhar dela O amor que ela tem por você E a gente olha pra você agora E vê esse brilho no olhar O amor também Que você tem por ela Então Eu sempre digo Que orgulho e vaidade Só acabam em saudade Não é mãe? Por isso meu amigo Ela tá dando o primeiro passo O primeiro passo Em busca da felicidade A felicidade dela É você Ligue pra ela E estejam felizes E como nos contos de fadas Felizes pra sempre Eu sei que vai Primeiro amigo Quando é seu aniversário Essa aqui ó É pra você É você E esse ano E você É você E você Então como é que é, Epique? Parabéns, meu amigo, por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. E família, vamos dar um beijo, um abraço, nem gostei do meu filhão. Aí eu sem arrasar, porque eu sem brasa, sou eu, assim, sem você. Futebol sem bola, porque eu sem prajola, sou eu, assim, sem você. Por que que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil autofalanches. Não vou poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem caldinho. Não vou eu, assim, sem você. Tô louco pra te ter nas mãos. Deitar o teu abraço, retomar o pedaço. De falta no meu coração. Eu não existo longe de você. Minha solidão é o meu pior. Obrigado de verdade pra você me receber com tanto carinho. Eu tenho uma lembrança desse momento. Guarda. E peraí que eu tenho... Eu tenho mais uma surpresinha pra você. Peraí. Tenho mais um presentinho. Eu espero que você... Que você compartilhe esse momento com seu amor. Que vocês celebrem essa data. Que vocês não fiquem separados num dia tão especial. Que é o seu aniversário. Guarda com carinho. Que você possa celebrar e abrir com ela essa champanhe. Eu adoraria tirar ela do meu carro. E ela vinha até você e te dar um beijo e um abraço. Mas o carro dela quebrou, velho. Não sei se você sabe. E ela tava desesperada quando a gente tá fazendo essa homenagem. E eu sempre costumo dizer que Deus conspira a favor do amor. Porque tá chovendo, mas é uma chuvinha fraca. Que dá pra gente fazer um trabalho legal. Obrigado de verdade por você me receber. Olha pra câmera aqui. Imagina que estão os olhos da Andressa. E manda um beijo pra ela. Valeu, galera! Cláudia! Cláudia!